Para uma melhor experiência, coloque um fone de ouvido. Pelo amor de Deus, bote um fone de ouvido, senão você não vai conseguir nem dormir. Meu Deus, eu só acabei de acordar. Tenho força pra levantar, não. Não aguento mais esse curso na Alphib, não. Nossa senhora, eu preciso de um milagre. Nossa senhora tá descendo aqui do ônibus. Nossa senhora, hein, hein, hein. Desceu do busão. Chegando na Alphib. Agora eu tô no CD, no Centro de Tecnologia. Agora eu tô no CCN, Centro de Ciências da Natureza. Agora eu tô no CCN, Centro de Ciências da Educação. Agora eu tô no... eu sei lá o que que é isso, prazo de alimentação. Agora eu tô no CCHL, Centro de Ciências Humanas e Elétricas. Eu tô no CCHL, Centro de Ciências da Educação. Tudo colorida. Pelu, 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 pelu. Esse aqui é o donk shot, 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 shot. Shot é um gênero musical, né? Acho que é. Isso é um bizorro, sorro, 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 sorro. Enfim, é muito ruim de falar isso. Tão desconfortável quanto ver um bizouro de verdade. A plantinha, tinha, 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 tinha. E aí, Xaninho, tudo bom, Xaninho? Xaninho, e aí, Xaninho, tudo bom, Xaninho? Oi, Xaninho, tudo bom? Tenho comida não, mas eu tenho carinho e amor. Não sei se serve. Desculpa aí, amigão. Quiro me fazer. Homem, 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 alone. Eu passei a mão onde o pessoal coloca a bunda pra sentar Ou sem a coxinha pro lombo de Deus, galera Vou ali comprar a Xerox Comprei a Xerox Estou cansado Acho que eu vou tirar o cochilo bem aqui Agora, não Eu sou o bagaço, amig Xeninho, olho Xeninho 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 E aí, Janinho, tudo bom? Ah, vai se lascar, gato safado. Deixa eu tomar ração, não. Tchau, Janinho. Meu Deus do céu, calou no desgrama. Eita, acho que tem trabalho pra entregar amanhã, né? Ai, que merda.